Oi pessoal, hoje eu vim falar pra vocês sobre o capim braquiária. Bom, ele é uma planta daninha, né? E na verdade ele é usado muito como forrageira, mas para algumas culturas ele é considerado uma planta daninha, né? Então ele é muito utilizado na alimentação de animais, como por exemplo do gado, né? Na pastagem. Porém, como planta daninha ele é altamente agressivo, né? Como em algumas lavouras, ele pode ser um cobrimento de algodão, hortaliças principalmente. Na hortaliça, por exemplo, ele causa o efeito de alelopatia. Então é um conjunto de efeitos negativos que algumas plantas daninha, como o capim braquiária, vai causar sobre a outra planta, né? Então vai ali diminuir o crescimento, né? Vai atrasar o desenvolvimento da planta, ou a germinação da tua semente, né? Da tua muda, né? O crescimento da muda, no caso. Então, assim, isso pensando já na hortaliça, no algodão, em algumas culturas. Entretanto, ele também é muito usado no consórcio com o milho, por exemplo, né? Existe bastante milho consorciado com a braquiária. Por quê? Porque a braquiária é muito usada também no plantio direto, já que ela cresce muito rápido, né? Ela vai ocupar uma área muito grande, muito rápido, então ele é muito usada ali pra depois, é feita a dessecagem dele, pra ele ficar ali como cobertura de solo. Como vocês podem ver nessa imagem, ele vai formando tolceiras. Então é muito comum a gente ver isso em pasto, em algumas lavouras, né? Então, por isso, como ele vai formando essa tolceira, ele cresce muito rápido, então ele é muito usado no pasto ou no consórcio com milho, com soja, né? Aqui, por exemplo, vocês podem ver que tem a soja e aqui o capim braquiária crescendo, né? Aos pouquinhos. E aqui eu trouxe a imagem pra vocês identificarem ele, né? Então, a primeira imagem ali de cima, eles são a plântula, né? Então é o capim braquiário pequenininho, a segunda imagem superior de aérea um pouquinho maior, né? E depois ali pra vocês verem a inflorescência do capim amargoso e o consórcio dele com a soja. Mas assim, pra essas grandes culturas, não pra todas, ele não entra seco exatamente uma planta daninha, tá, pessoal? Como eu disse, ele é muito usado no consórcio, né? Com milho, com a soja, mas principalmente pra hortaliças ele é. Então tem que tomar muito cuidado você que trabalha com essa parte de hortaliças, de oraricultura, né? Ou na tua horta, na tua casa. Então vocês têm que tomar cuidado, evitar ter o capim braquiário ali na tua área, porque daí ele vai ser danoso pra tua área ali. E também, né, como uma coisa assim, porque os cavalos, né, os equinos, eles não é recomendável que eles comam a braquiária. Por quê? Uma, que ele não é um capim palatável para o cavalo, né, pro equino. Então o cavalo não é um capim que o equino goste de comer, que vai ser uma coisa que vai ser gostoso para ele, sabe? E a outra é que também o capim amargoso ali causa a falta de cálcio na dieta do seu cavalo e a fotossensibilidade, né? Então, assim, a fotossensibilidade vai ocorrer problemas na pele do teu animal, por exemplo, né? Então, por isso que ele não é recomendável, tá? Pro cavalo, pro equino. E como fazer o controle da braquiária? Então você tem a minha tua área, você não quer da braquiária na tua área. Então você pode fazer o controle químico de pré e pós-emergente, né? Como graminicídeas, por exemplo, herbicidas, enfim. E cobertura de vegetação. Cobertura de vegetação é ideal pra qualquer planta daninha, tá, pessoal? Então, assim, é cobertura de vegetação. Vocês podem usar, por exemplo, a braquiária pra fazer uma cobertura de vegetação. Mas tem que fazer o controle dela. Lembrando que se vocês forem fazer o consórcio dela com o milho, com a soja, vocês têm que pedir a recomendação de um técnico sempre, tá? Por quê? Porque ela também pode causar a lopatia na soja, no milho. Então, assim, tem que saber exatamente o momento certo pra fazer isso, né? Se após o milho já terem crescido, a soja já tá num estágio ali maior, né? Um estágio vegetativo maior. Ou como fazer esse consórcio ali. Então você sempre tem que procurar um técnico, tá, galera? Mas, apesar dela ser altamente agressiva, principalmente pras hortaliças, ela também é muito usada aí pra pasto e como consórcio, né? Como uma planta forrageira. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me seguir nas redes sociais, que eu sempre tenho muitas novidades lá pra vocês. Tchau, 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 tchau.